Meu nome é Renato Gouveia, eu sou proprietário e fundador da R Golden e estou aqui para falar sobre o trabalho de martelinho de ouro, algo que mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Falo isso com conhecimento de causa, trabalhei por vários anos, 10, 12 horas por dia e não atingi meus objetivos financeiros. Hoje com o martelinho de ouro ganho muito mais, trabalho no tempo em que eu quero, aonde eu quero, ou seja, aonde tiver carro eu posso estar atuando. Por isso resolvi trazer o curso de martelinho de ouro aqui para o Rio de Janeiro e convido você a participar.